Expectativa nos Estados Unidos. Donald Trump pode se tornar o primeiro ex-presidente americano indiciado criminalmente. Um grupo de apoiadores atendeu ao pedido de Donald Trump e se reuniu em frente à corte em Nova York. No sábado, Trump pediu pelo Twitter que seus seguidores saíssem às ruas para defendê-lo. Ele é suspeito de tentar calar, por meio de suborno, uma atriz pornô com quem ele teria tido relações sexuais em 2006. Stormy Daniels afirma que recebeu 130 mil dólares para não tornar o caso extraconjugal público durante as campanhas eleitorais em 2016. O advogado de Trump, Michael Cohen, admitiu ter pago a atriz para proteger a imagem do então candidato que acabou eleito. A justiça terá que provar que foi de fato a mando de Trump. O escândalo não afetou a popularidade do republicano. Ele ainda tem 40% de aprovação entre os eleitores. A investigação de suborno é apenas uma das que podem tornar Trump inelegível. Ele ainda poderá responder nos tribunais por incitar a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. E também por levar documentos secretos do governo para casa em Mar-a-Lago e mantê-los lá em vez de entregá-los para o Arquivo Nacional.